Abertura 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 Música 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 Como? Llade. Llade o que? Polo. Onde você é? Aqui no banco. O qual é a sua escola? Onde você aprendeu? Aqui no banco do meu povo. Aqui você tem sonido baqueño. Você que interpreta? A tambora? Ok. Você tem mais tradição de cumbia ou de tambora? Cumbia. Ok. Companhão? Bertonis Jarada. Outra vez? Bertonis Jarada. De onde? Do Peñão Bolívar. Bom. Este sonido que estás interpretando é típico de tu región? É típico de tu región, sim. Ok. O tambor é assim? É o sonido do Peñão? Sim. Normalmente. Por geral, sempre assim. Ok. Em Peñão, que música se interpreta? Éh... 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 Ok. Compañero? Nome? Víctor Esparragosa. De onde? Pena del banco. Bueno, que interpreta? Éh... Canto. Éh... Toco maracas. Marco. Un poquito de tambora. Ajá. Bueno, exponente de la música banqueña. Banqueña. Bom, Irta, a nova estrela do canto, chegou a hoje, o que é o nome? O Paso Cesar, vengo do Paso Cesar, meu nome é Rosa Hernández Como repite? Meu nome é Rosa Hernández Rosa? Hernández Hernández Vengo do Paso Cesar Que tradição tem na música tradicional? Ou seja, que trayectoria, perdão? Mira, tenho muito tempo de estar neste conto Ou seja, anteriormente bailava, mas agora me gostava cantar Porque dizem que eu faço bem, pois estou cantando Qual é a música que se cultiva no Paso? Sim, mais que tudo no Paso anteriormente Nuestros abuelos bailavam o que eram tambora e chantí, nada mais O ritmo de tambora e chantí Claro, é diferente a nosso companheiro de Bolívar Que o ritmo é diferente, mas aí tem algo Que, de todas formas, faz parte da nossa cultura E qual é a música? Qual é a música? Que á música? Tambora, chan, chantí Tambora, chan Tambora, chan Bailes cantados? Claro, bailes cantados Então, uma bem-vinda aqui ao banco e ao cartel de El Sabor Bom, o nome? Mariano Ocaro Mariano, de onde? De San Martín de Loa Mariano é o que? Na trayectoria musical? Canto, compongo E, pois, manejo outra parte da cultura Bom, ok O ritmo de tambora, pajarito volar Pajarito volar Pajarito volar E, pois, onde é este? De onde? Ok Pajarito volar Y volar, volar Pajarito 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 volar Amém. 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 Igualada, 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 Rosa Maria, que lo agregamos与셨�as. É um ritmo de tambora, 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 é um ritmo de tambora golpeado. Ok, pertence ao complexo das tamboras. Sim, sim, mas é um ritmo de tambora lento. Você que é um componente da música do Paso, do Tambora, você ouve que no Paso suena assim como esta região lobana, a tambora? É um pouco diferente porque, de pronto, a tambora tambora tem outro golpe diferente a tambora. É um instrumento mais pequeno chama tamborina. Ele dá um golpe gozoso. Como se fosse um chamador. Sim, mas pequeno. Como se chama tamborina? Como se chama tamborina? É um macho e a hebra. Tocam com dois tambores. Um tamborina? Se chama tamborina? Um no mais pequeno. Umichinho como oi... Tamborina, um pequeno... Se toca com palo? Ou... Ou assim? Asi que nos tocamos. Tá bom também. Balina. Alá em Paso, ehm, também se chamam tambora tambora tambora, berroche, guascherna, chandê, é o mesmo? Sim, é o mesmo. Mas desde há tempo, ou desde o festival, ou influencia? Anteriormente, era nada mais tambora tambora e o chantê, nada mais, nada mais. E agora nós temos ouvido os festivales, então nós temos inventado o que é o berroche, o guancheiro. Claro. Nós nos buscamos sempre, damos golpes de o que se cantava no chantê, o berroche, o la guancheiro, então eles, em prática dos foros, eles vêm realizando o mesmo tempo de aprender o que não sabia dentro da tambora. Eles manejavam dois anos. Depois dos foros, e os trabalhos que vêm realizando, já levam os quatro anos. Porque se o Paso não é uma população ribereña, de onde provino essa influência da tambora? Bom, olha, anteriormente, nossos... como te digo? Abuelos. Nossos abuelitos. Allá no Paso se cantava muito, sobre todo, quando se lhe faziam ofrecimentos. Tu sabes que a maioria dos povos têm muitas creencias. E então vendiam, por exemplo, a fiesta do patrão. E se tu lhe ofrecias a esse patrão, que se lhe vai lá... Por exemplo, eu tenho uma cosecha de maiz. E aí, por exemplo, San Marco, que é o santo patrão de lá. Que se me cosechas, não se me vai ahogar. Que eu te ofrezco uma tambora, bailar, uma tambora na porta da igreja. Então, anteriormente, eles faziam isso. Se chamavam o Pajarito. Ah, uma serenata em nome do patrão. Aí toca o Pajarito? Sim. Mas o Pajarito é um ritmo, ou um jordorio, ou um festejo? O que é o Pajarito? O Pajarito é um ritmo que se canta, que se toca, mas é uma serenata do patrão. Eu te vejo quando estava morando, é uma serenata do patrão. É uma serenata do patrão, é uma serenata do patrão. Você quer dizer ela, ela. Ela é a sua serenata do patrão. Então, vamos continuar... Rosa Maria. Rosa Maria é o nome de... É de minha autoria. Muito bom. Que vem então então? Rosa Maria é de minha autoria. O tempo de que? É do ritmo de tambora. Bom, vamos lá. De Verrocín. De Verrocín. De Verrocín. De Verrocín. Porque ela canta... Que bom, porque ela canta, ela canta... Que bom, mas te diga, mas eu sou. E a rosa canta a tambora, ai rosa maria, e vai lá com a rosa maria. Ai rosa maria, ai rosa maria, ai rosa maria, ai rosa maria, ai rosa maria. Ai rosa maria, 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 ai Amém. 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 Amém, o A noite não se animou. Alguns folclóricos de La Zambora fazem um gozo de internet e vocês voltam a fazer um golpeado.